Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma vídeo-aula aqui do site GFX Total. Hoje nós vamos aprender a criar fogos de artifício, para isso nós vamos utilizar o sistema de partículas do 3DS Max. Porém, antes de começarmos essa vídeo-aula, eu quero convidar vocês a participarem do nosso canal, se inscrevendo aí, clicando no botão inscrever-se e também deixando seu like, caso esse conteúdo seja interessante para você. E vamos ao que interessa aqui, vamos aprender a criar o nosso sistema de partículas. A primeira coisa que devemos fazer é analisar o nosso projeto. Quando nós falamos sobre sistema de partículas vinculado aos fogos de artifício, nós temos aqui dois eventos ocorrendo. Então, eu vou abrir para vocês aqui as imagens de referência e eu separei três imagens aqui para a gente poder fazer uma breve análise. Vamos abrir aqui a primeira imagem e vocês vão ver aqui que nós temos dois eventos ocorrendo nessa imagem. Nós temos primeiro o lançamento da partícula, que é quando a partícula é lançada para o ar. Essa partícula, ela sofre alterações através da gravidade, através do empuxo e outras forças que vão atuar sobre ela. E depois nós temos a explosão. Então, resumindo aqui, nós temos dois eventos que vão ocorrer. Nós temos aqui onde a partícula sobe e depois nós temos a explosão da partícula. Algo em comum que nós temos entre essas imagens aqui, vocês vão perceber, é que todas elas possuem rastro. O que é rastro, Daniel? Rastro é quando a partícula sobe, porém ela deixa fumaça para trás, ela deixa pequenas partículas acesas para trás. Então, nós temos aqui o rastro da partícula, que percorre todo o caminho aqui até o momento da explosão. Depois da explosão, nós também temos um segundo rastro, que são os rastros dessas pequenas outras partículas aqui. Vocês vão perceber que nós temos esse acompanhamento aqui da partícula. Para a gente poder fazer isso aqui no sistema de partícula, a primeira coisa que eu vou fazer com vocês aqui é mostrar os dois eventos bem secos. Somente os dois eventos e depois nós adicionamos os rastros. Então, para a gente poder começar, vamos lá no 3ds Max. Vou maximizar aqui a minha cena da viewport. Vamos criar o nosso primeiro emissor de partículas. Para isso, vamos acessar o painel Create, Standard Primitives, selecionamos o menu Particle System e depois o botão PF Source, que é o Particle Flow Source. Nesse sistema de partículas, ou nesse emissor de partículas, nós já temos aqui um padrão sendo emitido. Então, quando eu rolo a timeline, vocês vão perceber aqui que ele vai projetar algumas partículas para baixo em relação ao grid. Então, vamos abrir aqui através do botão Particle View. Abrimos aqui o editor do nosso sistema de partículas. Nesse editor aqui, nós temos o nosso PF Source, atrelado à renderização aqui e à geometria do nosso objeto. Temos aqui o Buff, que é a quantidade e a emissão das nossas partículas. Temos o Position Econ, que seria a posição das nossas partículas. Temos o Speed, que seria a velocidade. A rotação, que são as rotações individuais de cada partícula. Temos o Shape, que é o formato das partículas. E, por último, temos aqui o Display, que seriam essas pequenas partículas aqui que vocês vão visualizar na Viewport, que não significa que são as partículas finais. Nós podemos mudar esse elemento aqui. Então, voltando aqui ao nosso sistema de partículas, a primeira coisa que eu vou fazer é configurar uma única partícula subindo aqui, sendo arremessada para o alto. Para isso, vamos vir aqui em Speed e eu vou reverter nosso Speed. Vamos clicar em Reverse e vejam que agora as partículas serão arremessadas para cima. Conforme eu atualizo aqui através da Timeline, vocês vão ver isso acontecendo. Perfeito. A todo momento, agora nós vamos ter que testar através da Timeline. Então, com esses testes, nós vamos definindo aqui como que vai ficar o nosso efeito. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é vir aqui em Buff. Vamos reduzir a quantidade de partículas. Vamos colocar aqui em Amalfe. Vamos colocar somente uma partícula sendo emitida. Então, temos a partícula aqui acima. Agora, nós temos aquela tese que nós falamos que tudo que sobe tem que descer, já que nós temos aqui a atuação da gravidade. Para isso, nós vamos vir aqui no painel Create, Forces e carregamos aqui Gravity. Vamos carregar a gravidade aqui na nossa cena. Com o Gravity adicionado, agora nós temos que adicionar um operador aqui no nosso primeiro evento, o evento de número 1. Vamos vir aqui no painel de operadores e vamos adicionar o operador Force. Adicionamos aqui ao final da fila. Clicamos sobre o operador. Clicamos sobre o botão Add. E em sequência, clicamos sobre o nosso Gravity. Veja que agora a nossa partícula vai sofrer com a gravidade. Para quem não está vendo isso, vamos vir aqui em Display. Em Display, vou habilitar a opção Geometry. Veja que agora temos aqui um pequeno cubo. O cubo sobe e depois ele começa a descer. Como a gravidade aqui está com um valor muito intenso, eu tenho que vir aqui no meu painel, no evento número 1. Vamos reduzir a influência da gravidade. Vou colocar aqui um valor aleatório. Vamos colocar 100. Após colocar o valor da influência em 100, vamos testar novamente. Vou ver até que ponto que a partícula vai subir e depois ela começa a descer novamente. Acredito que aqui esteja bom. Agora eu quero que essa partícula seja arremessada um pouco para o lado, porque aqui ela está sendo arremessada muito para cima. Então vamos fazer aqui uma divergência do nosso operador Speed. Vamos vir aqui em Divergência e alteramos esse valor. Quando alteramos esse valor, a partícula agora sofre uma pequena alteração. Vejam aí que o caminho dela é um pouquinho diferente agora. E eu vou definir aonde que essa partícula vai explodir. A primeira coisa que eu vou fazer é transformar essa partícula. Vamos transformar aqui o shape de cubo. Vamos colocar esfera. Eu vou marcar aqui a esfera de 20 sides ou 20 lados. Essa esfera eu vou deixar uma coloração bem tensa aqui para a gente poder acompanhar a partícula no tempo real. Vou deixar um verde aqui bem fluorescente. Agora sim dá para a gente ver direitinho aqui a partícula. A partícula então será arremessada. Uma vez que ela chegar no seu ponto máximo de elevação, ela vai começar a cair. Agora nós temos que decidir onde que essa partícula vai explodir. Eu vou deixar essa partícula aqui explodir no frame de número 60. Então parei minha timeline aqui no frame de número 60. Vou adicionar aqui um evento do tipo test. Vamos vir aqui no painel abaixo. E vamos procurar pela opção age test. Temos aqui o primeiro controlador. Vamos adicioná-lo ao nosso evento age test. E com age test nós vamos definir a idade da partícula. Quanto tempo que ela vai sobreviver aqui na nossa cena. Então vou tirar aqui a variação. Vou deixar em zero. E a idade da partícula eu vou colocar em 60. E assim quando ela passar de 60 ela terá que transformar. Mas aqui ele vai perguntar transformar no que? Nós temos que adicionar aqui um novo objeto que ela vai se transformar. Então primeiramente vamos arrastar aqui um display. A esse display vamos arrastar e ligar o age test. E vejam que agora ela vai se transformar. A partir do frame de número 60 ela se transforma aqui nesse tick. Seria esse pontinho aqui. A esse pontinho eu vou trocar ele por algum shape. Então vamos pegar aqui um operador do tipo shape. Adicionamos acima aqui do evento número 2. E eu vou trocar aqui de cubo. Vamos colocar aqui um outro objeto qualquer. Vamos colocar uma estrela de 5 pontas. Colocamos aqui a estrela. Vamos vir aqui no display e marcamos como geometry. O tipo do display. E fazemos mais um teste. Veja que agora ele vai se transformar no frame de número 60. Vai se transformar numa estrela. Temos aqui a estrela. Vou aumentar o tamanho dessa partícula também. Inicialmente só para a gente poder fazer alguns testes. E depois nós podemos alterar novamente. Reduzindo o valor da partícula ou tamanho. Então temos aqui a nossa primeira partícula. Quando ela chega num frame de número 60. Ela vai começar a mover aqui como se fosse um objeto estático. Ela vai mover aqui para o lado. O que eu quero fazer aqui agora com essa estrela. É fazer com que ela exploda e transforme-se em várias cópias desse mesmo objeto. Então para isso vamos procurar aqui dentro do painel de operadores. Vamos procurar alguma coisa com o nome de cópia. Nós temos aqui a opção chamada cópia. Então vamos arrastar aqui para cima. Como cópia. Aqui em cópia nós temos a quantidade ou número de cópias. Vamos colocar inicialmente em 150 cópias. Vamos fazer mais um teste aqui. Vejam que não acontece nada. Na verdade aqui está acontecendo. Nós temos aqui uma quantidade de 150 estrelas. Todas unificadas aqui dentro dessa única partícula. Então tem que fazer com que essas estrelas aqui se explodam. Então vamos fazer com que elas sejam arremessadas para todos os lados. Para fazer isso nós vamos adicionar aqui nesse segundo evento. Que é o evento da explosão. Vamos vir aqui no painel de operadores. E vamos adicionar o operador do tipo speed ou velocidade. Vamos procurar aqui speed. Adicionamos aqui abaixo de cópia. Em speed vamos colocar em random 3D. E vejam que agora as estrelas vão explodir aqui na nossa cena. Uma coisa que acontece muito com quem está estudando o sistema de partículas e acaba esquecendo. É que o sistema de partículas ele pesa bastante a memória do computador. E a memória do próprio 3ds max. Por isso é importante a gente sempre deletar as partículas em determinado momento. Para que elas não continuem pesando a memória do sistema. Então o segundo passo aqui agora é adicionar o operador do tipo delete. Vamos adicionar aqui o segundo evento para que essas partículas sumam em determinado ponto aqui da animação. Aqui no operador delete eu vou definir a idade dessas partículas. Então vamos colocar aqui a variação em 0. E a idade eu vou colocar aqui em 70. Por exemplo. Fazemos mais um teste. E vejam que nós temos aqui a explosão e depois as partículas somem. Nessa variação aqui eu vou colocar uma variação pequena. Vamos colocar uma variação de 5 por exemplo. Fazemos aqui uma nova animação. E vejam que já ficou bem melhor aqui a nossa explosão. Então temos a partícula sendo arremessada. Quando ela perde ali a força ela explode aqui no ar. Perfeito. Até aqui tudo bem. Vou voltar lá na nossa geometria. Vamos aqui no shape 002, star. Vou reduzir o tamanho das estrelas um pouquinho. Vejam aí que nós temos esse exemplo. O próximo operador que nós vamos adicionar aqui agora é o operador do tipo gravidade. Aqui já que eu quero que essas estrelas comecem a cair. Então nós vamos adicionar aqui através do painel force. Nós já temos inclusive aqui um operador de gravidade. Então vamos vir aqui adicionar dentro do nosso painel do evento 002. Abaixo aqui do speed adicionamos o force. Vamos clicar em add. E vamos clicar aqui na gravidade. Quando clicamos na gravidade vejam que as estrelas agora elas explodem e caem. Mas eu não quero que elas caiam totalmente. Eu quero que elas tenham aqui uma atuação da gravidade mas não tanta. Então vamos reduzir a influência aqui. Vou colocar em 100. Vamos fazer mais um teste. E aqui aparentemente está bom. Qualquer coisa eu posso voltar aqui e mudar. Posso mudar a atuação aqui da gravidade nas estrelas. Outro detalhe que eu quero fazer aqui é a rotação das estrelas. Observem que elas estão todas apontadas para a mesma direção. Então vou vir aqui nos meus operadores. Vou procurar alguma coisa que tenha a ver com rotação. Adicionamos aqui abaixo de speed. Colocamos aqui a rotação. A rotação inicialmente ela é randômica no modo 3D. Vou colocar aqui em speed space. Vamos ver como que está ocorrendo agora. E vamos girar essas estrelas aqui. Vamos girar 90 graus no eixo Y. E vejam que agora elas vão ser arremessadas aqui de acordo com a superfície. Fica bem interessante agora. Perfeito. Até aqui temos os dois eventos acontecendo. Temos aqui quando a nossa partícula é arremessada e depois a partícula simplesmente explode na cena. Até aqui está tudo bem. O próximo passo agora é aquilo que eu comentei com vocês sobre o rastro das partículas. Essas partículas conforme elas sobem aqui na nossa cena, elas têm um rastro aqui de outras partículas. Para a gente poder fazer esse rastro nós temos que identificar os eventos que estão acontecendo. Essa bolinha aqui ela representa o primeiro evento e a explosão ela representa o segundo evento. Então nós temos aqui os dois eventos. Nesse primeiro evento eu vou fazer o seguinte. Vamos adicionar aqui abaixo do test age, vamos adicionar aqui um spawn. Vamos procurar aqui a opção spawn. O spawn ele divide as partículas. Então ele vai fazer com que essa primeira partícula do primeiro evento aqui seja dividida. Já apareceu aqui duas partículas para a gente. Vou reduzir aqui a nossa animação do frame de número 14. Aqui em spawn nós vamos trocar aqui por by travel distance. Isso significa que as partículas serão emitidas conforme a nossa partícula viaja no espaço. Então isso significa que as partículas serão emitidas no caminho da nossa partícula principal. Vamos habilitar a opção by travel distance. Veja o que vai acontecer aqui, vai replicar muitas partículas. E agora nessa opção aqui de speed vamos deixar como zero. Então vamos zerar esse valor e vejam aí que as partículas agora vão ser geradas no caminho da nossa partícula principal. Até aqui tudo bem. Agora nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos há pouco sobre a questão das partículas pesarem no nosso sistema. Nós vamos deletar parte desse spawn. Então para isso eu vou criar aqui um novo display. Vamos arrastar esse aqui para o lado direito. Vamos ligar aqui a esse display. Perfeito. Vamos fazer aqui mais um teste. Já ficou mais leve. Agora eu vou distanciar essas partículas. Então ainda com o nosso spawn selecionado. Vamos aqui em step size e vamos aumentar o valor. Veja que as partículas elas começam a se distanciar um pouco mais. Então aqui nós temos o distanciamento dos pontos das partículas. Outro detalhe aqui em ticks nós vamos trocar por lines. Então trocamos esse valor aqui por lines. Não vai aparecer nada inicialmente. Agora podemos adicionar aqui nesse evento que está sendo gerado pelo spawn. Vamos colocar aqui um speed. Então vamos lá no nosso painel de operadores. Vamos carregar um speed. Seria a velocidade. Veja que o speed ele já gera aqui as nossas linhas. Dentro do speed vamos aumentar o valor da divergência. Para que gere aquele efeito de rabo de foguete. Alguma coisa do tipo. Vamos reduzir a velocidade do nosso speed. Vou deixar aqui uma velocidade menor. Vou colocar 300. E uma variação aqui de 50. Ou 40. Que tanto faz. Vamos testar o nosso speed. Nesse speed eu não quero que ele execute infinitamente aqui. Então eu vou deletar parte dessas partículas. Então vamos adicionar um operador do tipo delete. E vou colocar aqui a quantidade de frames que ele vai existir. Vamos colocar aqui mais ou menos 20 frames. Vamos fazer um novo teste. Aqui 20 frames eu acho que está bom a variação em 10. E vejo que ele vai criar aquele efeito de rastro. Que nós vimos lá naquela imagem lá no início. Essa bolinha também eu vou reduzir o tamanho dela. Vamos lá em shape. Reduzimos através do size. Temos aqui a primeira partícula. E depois a explosão. Essa segunda partícula aqui da estrela. Nós vamos reduzi-la também. Vamos lá em shape. Reduzimos aqui através do size. Vamos deixar estrelas bem pequenas agora. E agora vamos fazer o rastro dessas estrelas. Como eu falei para vocês. O primeiro rastro foi feito através do spawn. O segundo rastro. Que será o segundo evento. Também será criado através do spawn. Então vamos carregar aqui. Vamos lá nos operadores. Vou deixar o spawn aqui no final. Esse spawn vamos colocar lá no início da nossa timeline. Vamos deixar mais ou menos esse ponto aqui. Está interessante. Selecionamos o spawn. Marcamos a opção By Travel Distance. Ele vai carregar muitas partículas na cena. Aqui nós vamos em speed e reduzimos esse valor. Vamos reduzir o valor para zero. Vejam aí que ele agora vai criar a cópia das estrelas. Só que eu não quero que ele copie as estrelas. Eu quero que ele crie um novo formato. Então vamos carregar um display. E vamos ligar o spawn aqui em display. Ligando o spawn em display. Fazemos aqui uma nova animação. Com essa nova animação em ticks. Vamos colocar aqui uma coloração mais clara. E voltamos em spawn. E aumentamos o step size. Ou a distância entre as partículas. E assim ele vai ficar um pouco mais leve. Aqui falta deletar parte dessas partículas do nosso spawn. Então vamos adicionar aqui um operador do tipo delete. Adicionar aqui abaixo de ticks. No operador delete vamos acionar a opção by particle waste. E determinamos aqui a quantidade de frames que as partículas vão existir. Vou colocar aqui inicialmente em lifespan 10. Variation 5. Vamos fazer mais um teste. E vejo que agora vai ocorrer aqui a explosão para a gente. E as partículas vão simplesmente sumir no ar. O último detalhe que está faltando aqui é ajustar os efeitos da gravidade. Como eu falei para vocês, nós podemos voltar lá nos nossos operadores. Que é os nossos operadores da gravidade. Operador do tipo force. Temos aqui o evento número 2 que representa aqui a explosão. Como eu falei para vocês, o número 1 é a partícula sendo arremessada. O número 2 é a explosão. Então no evento de número 2 eu vou vir aqui em force gravity. Vamos trabalhar aqui a influência da gravidade. Eu posso deixar uma influência alta ou uma influência baixa. Como vocês podem ver aí, nós controlamos como que as partículas irão reagir com a gravidade. Vamos fazer aqui mais esse teste. Lá nas estrelas, vamos voltar aqui na estrela. Eu vou trocar a coloração dela para uma cor mais viva. Vamos colocar aqui uma cor vermelha. Vejam aí que as estrelas agora estão bem vermelhas. Fazemos aqui mais um teste de explosão. E agora eu vou fazer aqui um último teste habilitando o play da animação. Então vamos clicar aqui em play e vejam que ele vai explodir. Notem que a explosão acontece muito rápido. Então eu quero fazer com que as partículas reduzam a velocidade conforme a explosão aumenta. Para isso nós vamos utilizar aqui dentro dos nossos deformadores do menu forças, vamos utilizar aqui um drag. Eu vou carregar aqui um drag na minha cena. Esse drag, vou definir o valor dele aqui através desse painel. Antes de definir para vocês verem como que vai funcionar, eu vou vir aqui dentro do force do gravity. Vamos adicionar esse novo operador do tipo drag. E agora eu vou trabalhar aqui dentro do painel. Então eu vou colocar em 100% para vocês verem o que acontece. Vamos colocar em 100% x, y, z. E vejam que ele vai retrair a explosão. Ele vai fazer com que ela fique mais lenta no final. Aqui em drag e damping, vamos colocar 50% para não reduzir demais esse valor. E observem aí agora que nós temos uma explosão bem mais convincente. Bacana, não? Agora para a gente poder finalizar esse assunto, eu vou ocultar aqui os meus elementos da cena. Vou deixar somente o meu sistema de partículas. E vou replicar essa partícula várias vezes. Para isso, vou lá no meu menu inicial, em Buff. Menu inicial, eu vou definir aqui onde o meu sistema vai parar de injetar partículas na minha cena. Então eu vou querer que ele pare de injetar lá no frame de número 100. Então aqui não vai existir. Na minha timeline, eu vou aumentar o tempo dela para 200 frames. Clicamos em OK e vejam que agora temos aqui uma timeline maior. E aqui na quantidade de partículas, eu vou colocar 7 partículas. Depois, nós podemos fazer mais partículas. Outro detalhe que eu quero fazer aqui também, para que as partículas não tenham a mesma altura de arremesso, Eu vou vir aqui no primeiro evento, que é onde a minha partícula é arremessada. Vou vir em Speed e vou trabalhar aqui uma variação, para que a velocidade das nossas partículas sofram variações. Vou colocar a variação em 25 inicialmente. E vamos fazer aqui mais um teste através do Play. Então vamos vir aqui no painel, damos um Play Animation. E vamos ver como que as partículas vão reagir. Aqui nós temos várias explosões acontecendo e as partículas serão arremessadas aleatoriamente para vários lados. Bem pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. O sistema de partículas está aqui. Eu vou deixar esse sistema disponível para vocês, se caso vocês quiserem fazer o download dessa cena e alterar aqui os shapes. Para alterar os shapes é bem simples. Se vocês quiserem trocar, por exemplo, essas estrelas aqui por tipote, vocês podem vir aqui na nossa cena, criar uma tipote simples. Vou criar aqui uma tipote comum. Vamos criar aqui uma chaleira. Entramos lá no nosso editor do sistema de partículas. Eu sei que as estrelas pertencem ao meu evento número 2. Então vou vir aqui nesse evento. Vou trocar o shape, que é um shape padrão do meu sistema de partículas. Vou carregar aqui um novo shape. Vamos lá em shape instance. Vou substituir os dois aqui. E em shape instance, vou clicar em none e carrego a minha chaleira, a tipote. Uma vez que eu fiz isso, vejam que ele vai se transformar aqui na chaleira. Vou reduzir o tamanho aqui através do shape instance. Vamos colocar aqui o scale em 2% ou 3%, mais ou menos. E vejam que as nossas partículas serão pequenas chaleiras aqui, que explodirão aqui na nossa cena. Vejam que fica bem legal aqui o exemplo que nós temos. Assim nós finalizamos mais um assunto do nosso site. Espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. Em breve teremos mais videoaulas bacanas como essa. É só você se inscrever no nosso canal e deixar o seu like aí mostrando que você gostou do nosso conteúdo. No mais, eu deixo um grande abraço a todos e até a próxima videoaula aqui do site GFX Total. Tchau. 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 Tchau.